CAPÍTULO 139 REVENDULARA Eu, Kioran. Quando entramos, os irmãos correram para abraçar uma senhora que se levantou sorridente de uma cadeira de cordas. Era uma senhora velhinha com uns 70 anos, cabelos brancos e aparência gentil. Que bom ver você irmã, você parece ótima. Uma gata? Disse Rania beijando a face da senhora, ambos os irmãos foram abraçados por ela. Lá estavam os olhos vermelhos dela, eram os mesmos de Lara, mas porque ela tinha envelhecido. Eu não pude deixar de me sentir deprimido, não deixei transparecer minha decepção e sorri quando ela se virou. E você aí jovem? Deixe-me dar uma olhada em você. Ela foi dizendo enquanto soltava os irmãos e se aproximava de mim. Que moço bonito você é? Disse ela sorridente. Obrigado. Respondi de volta. Eu não falei de você, eu falei do coelho disse ela estendendo as mãos. Todos riram e eu também enquanto passava o coelho a ela. Ela se virou e em passos lentos voltou para a cadeira, com ajuda de Zana e dos irmãos se sentou de volta, eu fiquei parado em silêncio, não sabia o que dizer. Não fique assim moço, você também é bonito disse ela em seguida, talvez por ter ficado sem graça. Não fiquei sem graça devido a piada, fiquei sem graça porque ela não estava como deveria estar nessa época. Irmã este é que Oran, muitos o conheciam antes como Dante explicou Rania me apresentando e pela expressão dela, esperava algum resultado melhor do que um simples olhar de Lara e o retorno em seguida para o seu coelho. Você é casada? Perguntei. Eu não tive marido, sempre preferi viver sozinha, Zana é uma filha adotiva que achei abandonada na cidade e explicou ela ainda olhando o coelho. Estava empenhada em acariciar o bichinho. Precisa de dinheiro ou alguma coisa? Perguntou Rony. Preciso sim, preciso que alguém pegue um pedaço daquela alface que está ali na mesa disse ela. Zana imediatamente fez e trouxe-a entregando que em seguida já passou para o coelho. O coelho começou a comer prontamente. Pegue Zana Rony estendeu a mão e várias moedas de ouro choveram nas mãos de Zana. Lara ficou entretida vendo o bichinho comer. Como tem passado irmã? Perguntou Rony tentando criar uma conversa se dirigindo para o lado dela, se pôs a passar a mão no bichinho também. Bem querida, eu vivi a vida que eu quis, graças ao titã que me salvou naquele dia disse ela e me olhou. Você já sabia que era ele e não disse nada, estava fingindo não é? Perguntou Rony, Lara riu mostrando uma boca a Bangela. Era engraçada a risada dela, ri também. Eu queria ver se ele falava alguma coisa, é tão silencioso, observou Lara me olhando. Esse aí fala até pelos cotovelos, tá assim porque tá envergonhado, comentou Rony. Então vamos ver. Que tal darmos um nome ao coelho que você trouxe? Perguntou ela me olhando. Isso me lembrou da nossa primeira conversa quando eu mudei o tempo, não pude deixar de sentir meu coração apertar. Que tal Robert? Propus forçando um sorriso. Robert é muito feio para um coelhinho tão fofo, eu prefiro suque disse ela com orgulho. Suque é um bom nome concordei ainda sorrindo. Meu coração se cortava por dentro em fiapos, ainda assim lá estava um sorriso diante daquela senhora alegre que um dia em um tempo distante, tinha sido uma bela e poderosa titã. Não pude deixar de me sentir amargurado. Rania e Rony conversaram muito tempo com ela. Sentamos em cadeiras e fiquei-os vendo conversarem, eu podia não estar me sentindo bem, mesmo assim não deixei transparecer, não queria atrapalhar a visita familiar deles por sentimentos que peguei em outro fluxo do tempo. Zana fez chá e nos serviu, o que atraiu minha atenção foi a máquina musical em cima da mesa, a mesma que Lara tinha nos feito dançar e conectar nossas auras. Gosta de músicas que oram? Perguntou Lara me olhando de lado. Ela se balançava na cadeira suavemente de trás para a frente, só tinha uma cadeira de cordinhas, o resto era cadeira de madeira e bancos, eu estava em um banco. Costumava gostar, respondi e depois olhei de volta à máquina musical. Por que não liga? Eu só tenho uma música e já está nela, eu nunca encontrei outros vendedores, explicou Lara. Eu tive um mau pressentimento e então preferi balançar a cabeça negativamente. Rony se levantou e se aproximou da máquina. É aqui que liga. Perguntou Rony apontando o botão redondo que ligaria. É sim, confirmou Lara. Rony girou e o som tomou conta do ambiente. Era a mesma música que Lara tinha escolhido para nós dançarmos, a voz suave acompanhando uma flauta, luzes brancas fluíram de alguns buracos do aparelho. Eu tinha sido forte até agora, já tínhamos passado mais de 30 minutos, ouvindo aquela música, tudo desmoronou, as lágrimas vieram e minhas mãos cobriram rapidamente meus olhos enquanto eu me levantava do banco. Todos ficaram surpresos quando passei correndo. Pulei a cerca e fiquei do lado de fora da casa olhando o movimento da rua. Que oram, o que houve? Perguntou Rony que tinha sido o primeiro a chegar. Rania veio logo atrás preocupada. Eu sei que vocês não planejavam voltar tão cedo, mas, poderíamos voltar agora. Perguntei permanecendo de costas para eles. Eu não consegui controlar o tom da minha voz e acho que eles perceberam. Claro, só vamos nos despedir, disse Rony. Escutei passos se distanciando enquanto olhava a rua. Meus olhos lacrimejavam, eu levantava a mão e enxugava, de novo e de novo. Já volto, disse Rania atrás e seguiu o irmão um pouco depois. Saindo da cidade subimos o morro para voltarmos à carruagem. Rony me contou que Lara mandou um abraço e disse que esperava uma outra visita minha o mais rápido possível. Eu sorri sem jeito para eles, não pretendia voltar tão cedo, foi aí que eu parei paralisado já vendo a carruagem. Os irmãos que seguiam na frente pararam-se virando. Eu tinha me esquecido completamente do anel que estaria na caverna por trás da cidade, com a morte de Lucas ele deveria ainda permanecer lá, isso é, se nenhuma outra pessoa o encontrou depois. Que oram? Esqueceu alguma coisa? Perguntou Rony. Não disse e voltei a caminhar. Eu tinha que voltar sozinho, não poderia levar os dois comigo, tinha medo que o anel corrompesse a mente deles novamente. Mesmo que o anel não estivesse mais presente, eu não arriscaria levar ninguém comigo. Olhei para a cidade uma última vez antes de entrar na carroça. Então agora eu começava a elaborar um meio de driblar a vigilância dos irmãos. A carruagem seguia caminho e os irmãos conversavam animados, eu estava silencioso olhando os caminhos que ficavam para trás, me vi correndo com Lara e senti mais uma pontada em meu coração. Acho que agora é minha vez não. Vou tirar um cochilo, disse Rony se deitando e se ajeitando na sua almofada. Rony ficou sentada do meu lado em silêncio. Que oram? Desde a visita à nossa irmã você parece ter ficado tão triste, alguma coisa aborreceu você? Perguntou Rony me olhando de lado. Fico feliz por vocês estarem comigo de novo, disse e cruzei o braço puxando a cabeça dela para meu peito. Ela ficou envergonhada, mas não fez qualquer coisa, relaxou a cabeça e se deixou ficar sobre aquela situação. Não entendo o que você quer dizer, disse ela sem jeito. Não precisa entender, só precisa saber que eu estou muito feliz de ter vocês dois ao meu lado, disse me lembrando de quando Felícia retirou a vida dela e de quando Rony morreu nas mãos de Taurus, mesmo eles sendo inimigos naquele tempo, eu ainda fiquei triste com o desfecho. Se continuar me agarrando assim eu vou começar a acreditar que você sente alguma coisa por mim, resmungou ela. Eu sorri e soltei a cabeça dela a deixando voltar sem jeito para o seu lugar. Continuei olhando as paisagens ficando para trás enquanto encarava a saída da carruagem. O dia estava começando a escurecer. Mais uma vez, Rony a estendeu a mão e segurou a minha. Eu só me virei para ela e vi seu sorriso tímido e seus olhos me encarando sem jeito. Eu voltei a olhar para a paisagem, pensando novamente em Lara enquanto Rania continuava segurando minha mão em silêncio. Tchau.